Doar sangue é doar vida e o Ulisse sabe bem disso. O jovem foi até a unidade móvel estacionada na Universidade Jorge Amado, na Paralela, exercer a solidariedade. Hoje sou eu que estou doando e outra pessoa está precisando e amanhã posso ser eu que esteja em uma sala de cirurgia precisando de um sangue. Então temos que estar sempre abastecendo o banco de sangue demóvel. Estudantes da instituição também estão aproveitando para ajudar quem precisa. É super rápido, a gente pode fazer em 30, 40 minutos do nosso dia. É um bem muito grande o que você faz e é uma coisa muito simples, é um gesto muito simples, mas que faz a maior diferença na vida de outras pessoas. Os imóveis têm capacidade para coletar 120 bolsas de sangue por dia. Eles são sempre colocados em locais estratégicos para incentivar a doação. Qualquer pessoa que esteja em boas condições de saúde entre 16 a 69 anos de idade, pese mais de 50 quilos e esteja em boas condições de saúde, pode ser um doador. Compareça algumas unidades de nossa coleta, traga um documento de identidade com foto, faça sua ficha e vai ser avaliado para doar com segurança. Em Salvador, além da coleta na Unijorge, tem imóvel também na FTC até amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.